Detesta o fumo do tabaco. Britney Spears, Backstreet Boys e Laura Pausini são os ídolos. Gosta de ginástica. É do Sporting. Ó Martins, também gostas de cantar? Gosto. E que idade é que tens? Dez. Mas quando é que vens aos principais? Eu não quero. Porquê? Eu não gosto. Não gostas? Apoi que disseste que gostavas de cantar. Eu não gosto de cantar assim ao palco e isso. À televisão? Sim. Mas tu até é giro, pá. Devias vir aos principais. Mas vais pensar sobre isso? Está bem. Olha, toma o exemplo da tua irmã. Ela vem cantar Porta Secreta, do Artur Garcia. Marta Andrino. O que tens dentro do peito Não me digas que não É uma porta secreta Em vez de coração Eu sei quem é que pediu andar atrás de alguém Nunca já se descobriu que não bastas de ninguém É uma porta secreta É uma porta secreta Seja lá como sou Eu sei quem é que pediu andar com a chave Eu sei quem é que pediu andar com a chave Eu sei quem é que pediu andar atrás de alguém Nunca já se descobriu que não gostas de ninguém Nunca já se descobriu que não Eu sei quem é que pediu andar com a chave Eu sei quem é que pediu andar com a chave Nunca já se descobriu que não gostas de ninguém Com importância Com importância Pois a distância se alguém te quer falar Nunca pretendes Se não atendes Quem é que pediu andar com a chave Se é uma porta secreta Seja lá como for Eu sei quem é que pediu andar com a chave Eu sei quem é que pediu andar com a chave A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL